E aí Tudo, caiu tudo Caiu tudo, filha Caiu todas as armas Nossa gente, eu nunca vi isso aqui acontecendo Caiu todas as armas Tomara que aquela do lado não tenha caído aqui Olha, caiu Filha do céu Tornado, meu Isso aqui é tornado Sei lá que diz isso aí Olha, filha, quebrou nas árvores Pelo amor de Deus Gente, meu Quebrou tudo Quebrou tudo, cara Fica pra cá pra dentro Lá a gente tá aqui pra cá, a gente tem que proteger aqui Nossa, nunca vi isso na vida Nossa, nunca vi isso na vida Tchau